E aí galera que acompanha o canal Truque Force, veja esse flagrante feito próximo a José Bonifácio no estado de São Paulo, um caminhão aparentemente não conseguiu subir o morro e voltou de ré, por sorte ninguém ficou ferido, canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí E aí